Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou mostrar como você ocultar os anúncios com suas ações sociais. O que vem a ser isso? Olha só. Veja, você já deve ter percebido que sempre aparecem no Facebook postagens patrocinadas, que são postagens que o dono da página impulsionou, ele pagou para que essa postagem tivesse mais alcance. E sempre vai aparecer o nome dos seus amigos, fulano, curtiram isso. Ou então aparece o nome do seu amigo e escrito fulano comentou isso. E também postagens de eventos, de confirmação de evento, que aparece assim, fulano, confirmou presença no evento. Os seus amigos também vêem o seu nome nessas postagens. Caso você curta uma página dessas, uma postagem dessa, igual aqui, você curtiu Netflix, por exemplo, vai aparecer também para os seus amigos o seu nome falando que você curtiu isso. Mais um detalhe importante, isso não é válido para postagens comuns, postagens que não foram impulsionadas, tá certo? Então eu vou mostrar como você ocultar as suas ações sociais dessas postagens patrocinadas para os seus amigos. Não vê aqui, ó, esses anúncios com o seu nome também. Basta você vir aqui na barra azul em configurações, ó, configurações. Em seguida você vem aqui em anúncios, você clica aqui. Se caso você estiver ouvindo aí um ruído atrapalhando no fundo, é porque o vizinho começou uma reforma na casa. Exatamente no feriado começou a reforma, mas tá bom. Suas preferências de anúncios. Aqui embaixo nós temos aqui, ó, anúncios com suas ações sociais. Você vem e clica aqui, ó. Repare que o meu já está ninguém, né? Mas provavelmente no seu vai estar dessa forma aqui, ó. Vai estar somente meus amigos. Vai estar somente meus amigos. Então você vai clicar e vai alterar para, ó, clicou aqui, altera para ninguém. Então aqui aparece essa configuração. Você aplica as suas curtidas, segmentos, comentários, compartilhamentos e uso de aplicativos, recomendações e eventos do qual você participou. Que aparece com anúncios, tá? Então, ó, com anúncios. Páginas que impulsionaram a postagem. Então, ó, você colocando ninguém, não vai aparecer essas publicações com o seu nome. Basta isso. Depois não precisa você fazer mais nada. E essas postagens patrocinadas não vão aparecer mais com o seu nome em cima, tá bom? Para os seus amigos aí. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Próximo vídeo.